Olá pessoal, Nutri Letícia Mota aqui no canal do YouTube da Performance Nutrition para trazer mais uma dica de ouro para vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer uma barrinha de cereal com whey protein e colágeno. Essa é para você que gosta de se exercitar fora, seja pedalando, seja fazendo yoga. Essa barrinha você pode levar para qualquer lugar e vai te ajudar muito. Esse lanchinho prático. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário para aproveitar os nossos próximos vídeos. Agora vamos aos ingredientes dessa barrinha caseira com a Performance Nutrition. Então vamos aos ingredientes dessa barrinha caseira que é super especial. Eu sempre levo para o meu treino ou para a correria do dia a dia. Nós vamos precisar de uma gema sem a película. 12 gramas de whey protein, o isolante protein da Performance Nutrition. Um scoopzinho do biocolagem. Aqui eu tenho o sabor morango. 12 gramas de eritritol. Pode ser xilitol também. E 8 gramas de óleo de coco. Esses são os ingredientes que vão dar a liga da nossa barrinha de cereal. E agora eu escolhi os que eu mais gosto entre as sementes e as nuttes para fazer a nossa crocância da barrinha. Olha só. Agora pessoal, é só juntar esses ingredientes e deixar ele acomodar ou numa travessa pequena de vidro como essa ou em formatos diferentes das forminhas de silicone. Ela vai ficar redondinha ou quadradinha. Depois que você ajeitar ela, igual eu vou mostrar aqui para vocês na sequência, é só levar na airfryer por 15 minutinhos e a nossa barrinha caseira está pronta. Sem conservantes, sem aditivos, sem xarope. Não é maravilhoso fazer a sua própria barrinha caseira? Então vem comigo. Primeiro os líquidos. A gema com óleo de coco. Misturei aqui. Já coloquei. Misturei aqui mais um pouco. Venho com as minhas sementinhas e os nuts. Vou tirar aqui só para representar para vocês. Vamos lá. Adicionando tudo. Para ela ficar bem crocante. Essa barrinha, eu tenho uma paixão por essa receita. Vou ele tricol aqui. E mistura. Quando ela ficar bem juntinho os ingredientes, quando você conseguir unir todos eles, faltou só o colágeno aqui que a gente vai adicionar agora. O scoopzinho do nosso biocolágeno. Acaba de misturar. E agora, pessoal, tem duas formas, como eu falei para vocês, de fazer essa barrinha. Você pode fazer ela colocando na forminha de silicone. Vai ficar tipo um cookie, mas a crocância e os nutrientes vão ser de barrinha de cereal, né? Ó, acomoda ela no fundinho. Ou, eu vou usar aqui um plástico, gente, para a gente abrir essa massinha. Olha, você coloca, ajeita ela no plásticozinho. E aqui, você vai acabar de abrir ela com a ajuda do plástico, para você poder passar para a travessa de vidro. E aí, você vem abrindo. E aqui, já facilita o processo, tá vendo? Tá mais parecido com a barrinha. Vou deixar ela quadradinha, né? Ó. E aqui, vai dar umas três barrinhas, mais ou menos, que eu vou colocar no refratário. Depois que estiver prontinha, eu corto. Ou, se você quiser facilitar aqui, você já deixa mais ou menos marcado as nossas três barrinhas. Ó, já tá aqui, refratário, acomoda, viu? Airfryer, quinze minutinhos, pré-aquece se a sua precisar, 180 graus, e depois a gente vai ver como é que vai ficar crocante essa barrinha. Então, pessoal, a barrinha já saiu da airfryer, eu deixei ela ficar bem moreninha, porque eu gosto mais moreninha mesmo. Olha só, a casquinha. Ou você pode deixá-la mais branquinha, igual eu achei aqui, ó, na forrinha de silicone. Deixá-la mais branquinha pra vocês verem também, tá? Então, falei pra vocês que ia dar três barrinhas, olha só. Vamos aqui, ó, cortar. Dividir em três. Fala se não é um lanchinho prático pra você levar no carro, na bolsa. E aí, pessoal, é só pegar a sua barrinha, colocar num saquinho e levar pra qualquer lugar. Pensou num lanche prático, saboroso, nutritivo, feito com whey protein isolado e biocolatino da Performance Nutrition? Pensou? Barrinha caseira. Fique ligado nas nossas próximas receitinhas aqui no canal do YouTube da Performance Nutrition. Te vejo lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri